Música Desde esse corpo bonito, assim está molhado Saído do banho, descansa, uma toalha enroada Por esse corpo molhado, me abraça e fala meu nome Sorrindo, me faz o café, sentimos fome Sorrindo, me faz o café, sentimos fome Olhar tão bonito, te aperto em meus braços Teu corpo molhado, suor do cansaço Uma noite tem linha, outra noite de amor Sentindo o calor, me piscando em meu abraço Música 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 Música